Agora nós vamos estudar o lançamento vertical para cima. O que diferencia o lançamento vertical para cima da queda livre? Bem, prioritariamente vai ser a grandeza vetorial, a aceleração da gravidade. Lembrando, aceleração vetorial, nós precisamos saber a direção e o sentido. O que muda? A, o sentido. Então o sentido positivo para a aceleração vai ser para baixo. Nós temos que aqui agora no lançamento vertical para cima está sendo jogado para cima. Então nós estamos indo no sentido contrário. Então, portanto, nós vamos ter que o G, nós vamos ter que considerar negativo. Então é isso que vai prioritariamente mudar em relação à queda livre. Vamos dar uma olhadinha nas diferenças das funções horárias da posição primeiramente. Nós tínhamos lá que a função horária da posição para queda livre, nós não tínhamos velocidade inicial. No caso agora, o que vai fazer o corpo subir vai ser exatamente a velocidade inicial. Então nós vamos ter a função horária como sendo H é igual a V₀ vezes o tempo menos 1,5 de G vezes o tempo ao quadrado. Relembrando, H é a posição onde o corpo vai atingir, é a posição final, altura final. A velocidade, V₀ é a velocidade inicial, que é dada em metros por segundo, tempo em segundo e a aceleração da gravidade, dado por G, em metro por segundo ao quadrado. Agora nós temos a função horária da velocidade escalar. A função horária da velocidade escalar vai ser V é igual a V₀ menos G vezes T. Relembrando, V é a velocidade final nossa, em qualquer instante, que é dada em metros por segundo. V₀ é a velocidade inicial, a qual a gente atirou, também dada em metros por segundo. E o G é a aceleração da gravidade, que é dada em metros por segundo ao quadrado. E o T, o tempo que nos interessa, que sempre vai ser dado em segundo. A outra equação que a gente trabalhou, relembrando a equação de Torrincelli, foi desenvolvida a partir das outras duas equações, a de posições e a da velocidade, que agora, Torrincelli, nós não teremos tempo, vai ser dada com V final ao quadrado é igual a V inicial ao quadrado menos 2 vezes G vezes altura. Aonde? V é a velocidade em qualquer instante, que é dada em metros por segundo. V₀ é a velocidade inicial, aquela velocidade que a gente jogou, deu impulso inicial, que é dada em metros por segundo. O G é a aceleração da gravidade, que é dada em metro por segundo ao quadrado. E H é a altura, naquele momento que a gente quer verificar a velocidade final, ou outro dado que a gente queira calcular nessa nossa formulazinha da equação de Torrincelli. Essa forma é bastante interessante, porque a gente não necessita dos tempos para a gente calcular as outras grandezas que nos interessam. Bem, agora no movimento, neste movimento de lançamento vertical para cima, nós também temos os diagramas horários. O primeiro diagrama é o diagrama horário das posições, ou seja, das alturas, nesse caso. Que nós vamos ter no eixo X, novamente os tempos, no eixo Y, nós vamos ter as posições, e novamente nós vamos ter o caso de uma parábola, já que a nossa função horária é uma função de segundo grau. O que diferencia, por exemplo, da queda livre, é que agora a nossa aceleração, ela é negativa. Então, portanto, se ela é negativa, relembrando lá da matemática, das funções horárias, das funções da matemática, nós vamos ter, portanto, a concavidade para baixo, o que diferencia um gráfico do outro. Então nós vamos ter a parábola, ou seja, o gráfico, a parábola, a concavidade para baixo. Já no diagrama horário das velocidades, o que vai diferenciar, nós vamos ter o eixo X, que é os tempos, o eixo Y, que é a velocidade, nós vamos ter um gráfico decrescente, nesse caso, quando ele estiver subindo, porque a velocidade vai estar diminuindo, tá? A partir do momento que ele chega na altura máxima, quando ele chega à altura máxima, a velocidade dele chega a zero, ele vai começar novamente a aumentar a sua velocidade. Já no diagrama horário da aceleração, esse já não vai mudar. O que vai mudar, simplesmente, ele continua sendo uma função constante, só que agora a aceleração da gravidade é negativa. Então ela vai ficar abaixo dos eixos dos tempos, mas sempre o mesmo valor. Uma função constante, portanto. Agora vamos fazer uma atividade envolvendo exatamente queda livre. Vamos dar uma olhadinha no exercício. Um corpo cai de um ponto, situado a 320 metros de altura em relação ao solo, sob a ação única da gravidade. Determine a função horária do movimento, o tempo gás para atingir o solo, ou seja, o tempo de queda, e a velocidade ao tocar o solo. Nesse problema, ele pede para a gente adotar a gravidade, que normalmente é utilizada, 10 metros por segundo ao quadrado. Agora a gente vai fazer essa resolução. Para nós determinarmos a função horária do movimento, relembrando a queda livre, a função horária do movimento é h é igual a 1 meio de g vezes o tempo ao quadrado. Como o g vale 10, nós vamos substituir no lugar do g o 10, vai ficar h é igual a 1 meio vezes 10 vezes o tempo ao quadrado. Multiplicando 1 meio vezes 10, nós vamos ficar que h é igual a 5t ao quadrado. Agora, para nós calcularmos o tempo de queda, nós vamos relembrar que a altura que ele vai ser solto é 320 metros. Então, pegando a nossa fórmula que a gente determinou na letra A, h é igual a 5t ao quadrado. No lugar do h, colocamos o 320. Então, ficamos 320 é igual a 5t ao quadrado. Passando 5 e dividindo, vamos ficar t ao quadrado é igual a 320 dividido por 5. Nós vamos ficar, então, com t ao quadrado é igual, fazendo a divisão, 64. 4t, tirando a raiz de ambos os membros, nós vamos ter que o tempo vai ser 8 segundos. Agora, na letra C, ele quer saber qual é a velocidade que esse corpo vai chegar ao solo. Então, relembrando a formulazinha da velocidade, v é igual a g vezes o tempo. O g é 10, então vai ficar v é igual a 10t. Como o tempo que a gente calculou na letra B é 8 segundos, nós vamos ter que a velocidade vai ser v é igual a 10 vezes 8. Ou seja, a velocidade deu 80 metros por segundo. Bem, galera, terminou nosso tempo. Nós nos encontramos na próxima aula para ver mais um conteúdo de física e estudar. Mas, lembrando, peguem a apostila e reflitam sobre tudo que a gente falou e façam os exercícios. Porque apenas treinando é que a gente se dá bem no vestibular e em tudo na vida. Treine, vejam as dúvidas e estudem novamente. Até a próxima aula. Tchau. 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 Tchau.